Boa noite, estamos aqui com a senhora presidenta e o candidato Aécio para o debate eleitoral. Porém esse ano vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma batalha de rap. Fiquei surpreso, presidenta, de você aparecer, afinal vai ser vaiada, pois você vai perder. Já governei Minas Gerais, querido pela população, você só aumenta a porrada e a inflação. Desvaloriza o trabalho dos médicos brasileiros, chamou os cubanos pra dar nossos dinheiros. A Copa você torrou mais de 25 bilhão, até o Santander falou pra não votar em você não. É só a presidenta, vermelha vestimenta, no imbope quase 40, então vence minha guerra. A lei seca salvou mais de milhares de vidas, quando você foi parado, tava com a carteira vencida. Quando a eleição acabar, você vai beijar o meu cuturno, pra ganhar de você, só preciso de um turno. Peço desculpas por ser assim tão franca, tão falando por aí que tu gosta da branca. Tá se achando e apelando, me difamando, cadê a prova do que cê tá falando? Fala isso porque é campanha eleitoral, mas acabou com o Brasil leiloando o preço. Essa oportunidade eu vou dar pro brasileiro trabalhar, enquanto o bolso esmola faz o povo se acomodar. E o dinheiro publicou que você gastou, um estadiou e a aeroporto. Ai meu merçalão. No que se refere a aeroporto, é melhor ficar calado. E o do seu tio avô, ou você não tá lembrado? Você efetivou vários não concursados, não leu Vlad Meco ou tava lesado. A pessoa humana é competente, não vou dar em você, já são 12 anos, que quem manda é o PT. Sou uma mulher, linha dura, presa na ditadura, humilha na candidatura, olha minha foto na moldura. Pra acabar com você, vou quebrar o protocolo, fala companheiro Lula. Vem, senta no meu colo. Vocês fazem tanta merda que eu saí do paraíso, e voltei para o Brasil pra ver se trago mais juízo. São dois dos candidatos entre os mais incompetentes, a Dilma Sautercopa, o Aécio Entorpecentes. Lucano sem vergonha, você é ruim demais, quer ser dono do Brasil, mas já estragou Minas Gerais. E a Dilma, é uma mulher ou uma marionete? O Lula dá as ordens, você só obedece. Eu sim, seria um presidente muito exemplar, acabo com o aborto e trago a bomba nuclear. Não escolha entre o mensalão e a privataria, confie na barba, é estilo e sabedoria. Eu posso ter morrido, mas meu discurso é eterno. Dilma e Aécio, dêem as mãos e vão pro inferno. O Brasil já não precisa de coxinhas ou de velhas. 56, 56, meu nome é Neas. Boa noite.